E aí pessoal, vou deixar algumas notícias do mundo do ciclismo aqui pra vocês. A ISRAM registra patente de um novo sistema de câmbio com amortecimento hidráulico e também o calendário 2019 da Comunidade Unidos pela Bike aqui em Pernambuco. E aí galerinha, será que vem coisa boa da ISRAM por aí? Recentemente, como vocês bem sabem, a ISRAM patenteou um novo sistema, um câmbio com amortecimento hidráulico e com instalação diretamente no eixo. Isso já provocou muitas discussões no meio ciclístico, inclusive um pouco mais acaloradas essas discussões. E nesses fatores aí que eu pude observar, eu destaquei dois aspectos muito importantes sobre esse novo equipamento. Trata-se ainda de apenas um registro ou um protótipo. É claro que pode levar muito tempo pra vir pro mercado, pra ISRAM lançar esse produto. Mais o que se esperar da ISRAM. Geralmente ela vem e passa por cima de todo mundo, lançando equipamentos tops aí no mercado. Vamos aguardar com uma certa expectativa, vamos enrolar tudo isso aí. Mas falando desses dois fatores que eu destaquei, uma é em relação ao nascimento desse novo padrão de instalação do câmbio, diretamente ali no eixo, fixando no eixo. E outras são as vantagens que esse sistema pode trazer. E quais seriam as vantagens desse novo equipamento, desse novo sistema? Primeiramente, a questão do perfeito alinhamento entre câmbio e cassete, provocando trocas de marchas mais rápidas, mais precisas, mais fluídas e suaves. São alguns aspectos que a gente deve observar que isso vai vir naturalmente com a utilização desse sistema. Sem falar também nessa fixação, que pode surgir aí um novo padrão no mercado, descartando a utilização de gancheiras. Já vi muitos competidores deixarem aí suas provas pelo desalinhamento da gancheira, ou quebra da gancheira. E isso é algo muito chato, você ter que estar alinhando o câmbio, você estar regulando o câmbio, você estar regulando marchas, com certeza, eliminaria tudo isso. Facilidade na manutenção, facilidade na instalação, facilidade de regulagem. Essas seriam algumas das vantagens que traria para nós ciclistas, sem falar também em todo o aspecto de eficiência do equipamento. Teria, com certeza, um melhor aproveitamento, uma melhor eficiência de maneira geral. E agora, falando um pouquinho do calendário de 2019 aqui em Pernambuco, da Comunidade Unidas pela Bike, quero deixar o convite, agora é dia 21 de janeiro, primeira etapa. Esse evento contempla várias cidades aqui de Pernambuco, inclusive ciclistas de outros estados próximos aqui que fazem fronteira com Pernambuco, que vêm participar. É um evento que, cada vez mais, vem ganhando uma dimensão muito grande, vem chamando a atenção de toda a região. De dois a três mil ciclistas, geralmente participam por etapa. É bonito de se ver, é bonito de se participar. E deixo aqui o convite a todos vocês para estarem, sempre que possível, participando, prestigiando o evento. É um evento que conta com uma mega estrutura, estrutura de apoio ao ciclista. Também evidencia os aspectos culturais e de turismo da cidade. E isso é muito prazeroso de estar vendo todo esse crescimento, todo esse alinhamento e essa união dos ciclistas em prol desses eventos. Então fica aí o convite, juntos, agora em 2019, todos unidos pela bike. É isso aí, conto com a presença de todos vocês. E se você gostou, mete o dedo aí no joinha, compartilha com os amigos. Não esquece também de se inscrever no canal, aperta aí o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos novos. Isso vai nos motivar cada vez mais a trazer vídeo novo aqui para você. Fui e um grande abraço!